Um dia especial, né prefeita? Qual a importância desse ganho aí para a população? Com certeza para a população porto-barreirense um dia especial, que nessa tarde de quinta-feira estamos entregando a ordem de serviço para a pavimentação asfáltica que liga até a cooperativa Coaçu e também o recape asfáltico em diversas ruas de nossa cidade. Isso é um compromisso que temos com nossa população, com a prosperidade do Porto Barreiro e com o dinheiro público. Estar sempre melhorando a qualidade de vida da nossa população. Legenda Adriana Zanotto